Sávio Souza Cruz, deputada Beatriz Serqueira, deputado doutor Elita Arquínio, deputado Zé Reis, deputado professor Clayton e deputado Zé Guilherme. Acompanham remotamente também esta reunião o deputado Elismar Prado e o deputado Mauro Tramonte. Cumprimento a todos, agradeço pela participação ativa e vamos seguir a nossa reunião. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição pelos membros da comissão presentes e determina a anexação das notas taquigráficas. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no Diário do Legislativo de 6 de agosto de 2021. Moção de elogio à instauração da CPI do senhor Antônio Noel de Souza, presidente da Câmara Municipal de Natércia. Moção de apoio à instauração da CPI do senhor Luiz Henrique Soares Oliveira, vereador na Câmara Municipal de Perdões. Moção de apoio à instauração da CPI do senhor Rafael Oliveira Veiga Santos, vereador na Câmara Municipal de Nepomuceno. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de autoria do deputado professor Clayton, requerimento de comissão número 9.750 de 2021. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais e com fundamento no artigo 76, inciso 7 e 14 da Constituição Estadual, seja solicitado auxílio ao Tribunal de Contas do Estado na realização da análise dos aspectos de legalidade e economicidade das contratações realizadas pela CEMIG, que são objeto de investigação desta comissão parlamentar de inquérito. considerando a nova deliberação da mesa, colocarei em votação o requerimento, os deputados que discordem se manifestem pelo microfone, por gentileza. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Zé Guilherme. Senhor presidente, como se trata de uma CPI e na nossa deliberação somente os titulares têm a palavra, eu acredito que seria de bom modo a votação nominal de cada participante da CPI. É um entendimento porque, já que só os titulares podem se pronunciar, eu gostaria de levar isso a vossa consideração. Sendo regimental, eu acato a sugestão do deputado Zé Guilherme, coloco em votação nominal o requerimento em questão. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Favorável, presidente. Como vota o deputado relator, Sávio Souza Cruz? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado, doutor Elita Arquínio? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Voto sim, presidente. Como vota o deputado professor Clayton? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Zé Guilherme? Sim, senhor presidente. Este presidente também vota pela aprovação e está aprovado por unanimidade o requerimento. Requerimento de comissão número 9.779 de 2021, de autoria do deputado professor Clayton, requer, nos termos regimentais, a intimação da senhora Cláudia Campos Faria, advogada na CEMIG, a fim de prestar depoimento perante esta comissão parlamentar de inquérito, na condição de investigada, a fim de esclarecer sobre as contratações diretas de empresas de headhunters realizadas pela empresa no período apurado. Este é o requerimento de número 9.779. Em votação o requerimento, como vota a deputada Beatriz Serqueira? Favorável, presidente. Como vota o deputado relator Sávio Souza Cruz? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado doutor Elita Arquínio? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Zé Reis? De acordo, presidente. Como vota o deputado professor Clayton? Favorável, presidente. Como vota o deputado Zé Guilherme? Pela aprovação, senhor presidente. Este presidente também vota pela aprovação e está aprovado por unanimidade o requerimento de comissão número 9.779 de 2021. Requerimento de comissão número 9.749 de 2021, também de autoria do deputado professor Clayton. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais a intimação do senhor Romulo Provete, gerente de provimento e desenvolvimento pessoal da CEMIG, a fim de prestar depoimento perante esta comissão parlamentar de inquérito, na condição de investigado, a fim de esclarecer sobre as contratações diretas de empresas de headhunters realizadas pela empresa no período apurado. Este é o requerimento de número 9.749 de 2021. Em votação o requerimento, como vota a deputada Beatriz Serqueira? Favorável, presidente. Como vota o deputado relator, deputado Sábio Souza Cruz? Sim, senhor presidente. Como vota o deputado doutor Elita Arquini? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Zé Reis? De acordo, presidente. Como vota o deputado professor Clayton? Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Zé Guilherme? Sim, senhor presidente. Muito obrigado aos deputados. Este presidente também vota pela aprovação e está aprovado por unanimidade o requerimento de comissão número 9.749 de 2021. Esta presidência indaga aos nobres deputados e deputadas se há mais alguma matéria a ser colocada em apreciação nesta fase. Não havendo, indago se há alguma questão a ser apresentada pelos colegas, alguma manifestação. E não havendo... Presidente... Com a palavra o deputado professor Clayton. Só pergunta se foi modificado o requerimento para a intimação do senhor Hudson. Porque o primeiro requerimento ele estava na condição de testemunha e agora se encontra na condição de investigado. Nós solicitamos a mudança desse requerimento para podermos fazer a oitiva na próxima segunda-feira. Eu peço a suspensão por alguns minutos para a conferência da assessoria. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais a intimação do senhor Hudson Félix Almeida, diretora de Junto de Gestão de Pessoas da CEMIG, a fim de prestar depoimento perante esta comissão parlamentar de inquérito, na condição de investigado, a fim de esclarecer sobre as contratações diretas realizadas pela empresa no período apurado. Este requerimento que coloco neste momento em votação. Como vota a deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Como vota o deputado relator Sávio Souza Cruz. Voto sim também, senhor presidente. Como vota o deputado doutor Elita Arquini. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Zé Reis. De acordo, presidente. Como vota o deputado professor Cleiton. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Zé Guilherme. Senhor presidente, só queria um esclarecimento. A mudança de investigado foi só para o Hudson, de convidado para investigado? Sim, nós aprovamos outros requerimentos hoje de outras pessoas em condição de investigado, mas a mudança, a alteração foi apenas do Hudson por hora. Ok, sim, senhor presidente. Bom, este presidente também vota pela aprovação do requerimento, está aprovado por unanimidade. E, cumprida a finalidade da reunião, não havendo mais algo a ser tratado, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.